Que bundão, hein? Que é esse? Que é esse? Ok. A frustrante família. A speeding ass for this, but you still gotta deal with it. Transformations are triggered by anger and fear. Look at like the baseline of any woman just existing. Got her. I just want to be a normal, anonymous lawyer. Can you tell us where She-Hulk is? Jen, you're a story now. Girl, your ass goes crazy right now. You could be an Avenger. Oh, I'm not a superhero. That is for billionaires and narcissists and adult orphans for some reason. Ok. Is there anything more depressing than dating me you're 30? Yeah, this is the best thing I've had to work. Should we split some fries? Let's get those to go. Olha, olha, tem bastante coisa pra gente falar desse trailer aqui, né? A primeira parada é a seguinte. Eu vou falar pra vocês. Eu não conheço nada sobre a She-Hulk. O máximo que eu sei sobre a existência dela é que é um quadrinho de comédia. Ela, acho que é prima ou sobrinha, né? Acho que do Bruce Banner. E ela se transforma porque ela recebe uma transfusão de sangue dele. E geralmente é isso, né? A história dela no julgamento, protegendo super-heróis e tal. E com comédia e ela quebrando a quarta parede, né? É isso que eu sei sobre a She-Hulk. Mas a gente tá vendo, então, a terceira série do MCU da Marvel esse ano com uma introdução de um novo personagem, né? Ano passado, porque também a gente tava com dívida de 2020, né? A gente foi um 2020 sem nenhum sem Marvel. A gente foi mais com coisas que a gente já tinha visto no cinema, na verdade, na TV. E agora a gente realmente tá dando esse passo que eu acredito que seja aí o... Era a real intenção. Era a coisa que, de repente, a galera lá, o Kevin Feige, todos os produtores estavam realmente que acontecessem, entendeu? Tipo, ah, vamos começar a fazer... Abrir esse... Pavimentar esse MCU na TV pequena, no Disney+, com personagens já que já são familiares pra galera. Pra galera já se acostumar com essa rotina de ver a Marvel numa tela menor e tal. Então, né? Com o Falcão, o Zé Invernal, o Wandavision, o Loki, o Hawkeye e tal. E agora é esse ano justamente de começar a introduzir, né? Personagens novos a esse... Ao catálogo do MCU. Então já teve o Cavaleiro da Lua, que eu gostei bastante até. Eu quero ter a oportunidade de falar aqui no canal, ainda não rolou. Mas eu gostei bastante de Cavaleiro da Lua. A gente vai ter o Miss Marvel agora, no final de maio. E o She-Hulk em agosto, né? Acho que depois disso a gente só vai pular pro ano que vem com invasões secretas e tal. Agora, a questão que a gente vale é o seguinte. Hoje, né? Esse trailer aqui... A principal polêmica, na verdade, né? Que eu nem quero tanto falar aqui. Vocês sabem que eu tô aí... Eu não tenho mais saco esse espírito pra somelier de CGI, né? Mas foi a primeira coisa que eu vi. Quando a galera já começou a falar online do trailer e tal, a reclamação de CGI. Ai, meu CGI, ninguém fala mais nada além dessa porra. Eu vou falar de CGI, mas no final desse vídeo. A primeira coisa que eu quero falar é o seguinte. A primeira parada é isso aqui. Tatiana Maslany. É aí... Mano, ela é uma querida. É uma fofinha. É a Amanda bem pra caramba, né? Quem aí já assistiu Orphan Black? Uma série aí que ela... Foi a série que mais estourou ela. Onde ela fazia vários clones. Então mostrava como ela conseguia variar. Ela conseguia mudar muito a interpretação de um clone pra outro. Até uma série que eu particularmente não continuei depois da primeira temporada. Eu acho que realmente a série tem um começo legal, mas depois se perde. Mas ela em si brilha. Eu acho que brilha na série. E ela vai trazer a coisa da comédia com a coisa do humor. E o que eu fiquei curioso de ver aqui era qual seria o grande papel do Mark Ruffalo nessa série. Porque obviamente ele tinha que estar mais envolvido. Então a gente viu mais ele aqui transformado mesmo como o Bruce Banner. E ensinando ele como o professor... O Hulk inteligente e tal que a gente viu no Vingadores Ultimato. Que também, vamos lembrar, né? Hoje em dia a galera já se acostumou. Mas na época muita gente ficou puta também com essa coisa de você ter esse Hulk inteligente e tudo mais. Ensinando ela aí a desenvolver essas habilidades e tudo mais, né? E deixa bem claro que ela faz parte da família. Não conta essa coisa da transfusão de sangue e tudo mais. Mas imagino que isso deve acontecer logo no começo da série. Ela já quebrando a quarta parede. Oi, você tem que saber. A gente já não se apresentou. Deixa eu falar quem eu sou. Oi, eu sou fulano de tal. E aqui, olha, eu sou... Sabe, entendeu? Já tô vendo que isso vai acontecer na série. Aqui ó, a gente já vê o que... O que me parece que seria o acidente dela, né? O acidente onde ela quase vai perecer aí alguma coisa dessa. Vai ter um acidente de carro. Ou seja, bem na vibe aí que a gente tá no Doutor Estranho, né? Doutor Estranho era a mesma parada aí. O negócio do carro também. A galera tá dirigindo de forma imprudente, né? Esse primeiro take aqui dela foi o que a gente tinha visto num vídeo há muito... Que foi em 2020, alguma coisa assim. Que já era mostrando a... O que que viria aí do MCU e tal. Os novos anúncios. Eu lembro da galera reclamar de CGI e não sei o que. Daí, desse primeiro shot aqui, tá? O que pra mim é completamente perfeito. A mulher a mais alta verde. Pelo amor de Deus, com... Bundão, é Gretchen. Rainha do... Rainha do Mumum. Agora, o que eu achei interessante é que essa... Essa base, né? Que eles tão falando justamente que eles trabalham... Ela trabalha como advogado. E eles... O cara fala que eles vão criar uma divisão pra lidar com essa coisa de super seres. Isso eu acho parada... Acho uma ideia muito legal. Porque é... É uma coisa que eu... Eu não sei se tem espaço no MCU pra uma produção exatamente sobre... Sobre essa coisa de... Dessas partes mais... Tecnicalidades da sociedade, entendeu? Da gente entender a coisa do Bleep. Ou como realmente... É... Tipo, você tem super heróis agora, né? Uma hora eles tocam sobre o Tony Stark vender a torre dos Stark. Depois lá no Homem-Aranha, aquela coisa de pegar sucatas da Batalha de Nova York. E aí tem a questão do merchandising, né? Quando eles falam dos sorvetes lá... Do Hulk, do Homem de Ferro lá no Vingadores da Guerra Infinita e depois no Ultimato. O que a gente sempre vê... Até quando tá falando de discussão, do que o governo acha a respeito disso... É... É sempre são flashes, né? Ou Bleep. O que aconteceu com o Bleep? O que aconteceu nesses cinco anos do Bleep e tal? Diz o Samuel Jackson, inclusive, que na série do Invasão Secreta eles vão tocar nesse... Nesse gap. Eu fico muito interessado nisso aí, né? Agora... E uma coisa interessante, então, é justamente de como, de repente, você tem uma explosão de super heróis e como o governo vai lidar com isso. Como é que você vai ter alguém pra defender essa galera, né? E isso aqui você tem o que parece ser uma super prisão. O que é muito interessante, porque a última vez que a gente viu uma super prisão foi lá no Guerra Civil, quando mostrava o General Ross naquela base, lembra? Que era tipo um... Um cubo. Parecia aquele Mac Pro da Apple no meio do mar, assim. E a gente nunca mais ouviu falar disso. A gente tem essa outra base aqui. Muito doido esse visual... Esse... Qual que seria o estilo artístico aqui? É brutalismo? Talvez? Não sei. Tá bonito. E aí a gente tem o primeiro vislumbre do Tim Roth de volta ao MC. Ele já tinha sido anunciado, né? Que ele estaria de volta lá no evento da D23, né? Com ele como Emil Blomsky, né? O abominável. E se eu já... Eu sempre falo pra vocês, mas eu preciso reiterar. Eu acho muito foda como a Marvel abraça tudo, não esqueceu de nada. Mesmo quando é ruim, abraça. Então, se os caras conseguiram abraçar o Inumanos, que foi aquela bomba e trouxe o Raio Negro de volta, o que que é pra trazer aqui o... Né, lá do filme do Incrível Hulk, que foi dirigido pelo Louis Leterrier, não foi? O Louis Leterrier com o Edward Norton. Vou trazer o Edward Norton de volta. Vai trazer a Liv Tyler de volta? Tim Blake Nelson. Isso é legal, né? E lembrando que a gente tinha o vislumbre dele, né? A gente ouviu pela última vez, que foi no Shang-Chi, ele lá com o Wong lutando naquela arena. Eu não entendi nada. Eu achei aquela cena super gratuita, justamente pra fazer a ponte dele aqui no Shi Hulk. Inclusive, foi confirmado junto com esse trailer, né? Porque rolou esse evento aí da Disney, onde se teve essas informações sobre novas produções e tudo mais, de que o Benedict Wong vai, né? O Wong está confirmado também na série da Shi Hulk. O que vai ser muito interessante pra gente estrender. O que ele tava fazendo com o cara lá? O que ele tava fazendo com o Abominável lá naquela arena? Caindo na porrada. Eu até confesso que pra mim foi até confuso, porque eles mudaram o design do Abominável, né? Do filme do Hulk. Eu achei que ele era um outro personagem. Era uma outra coisa. Porque no filme do Hulk, ele não tinha tanto os traços, né? De anfíbio, dos quadrinhos que eles colocaram no Shang-Chi. Muito doido isso aí. Ah, ele fala que a prima dela é a prima dele, não é a sobrinha, né? Agora é muito bom, que é tipo assim, mano. Ou você se transforma, ou você vai morrer. E é tipo, caraca! Yeah! Yeah! Yes! No! Yeah! Yeah! É uma transformação pra falar. É, filha da puta. Agora tu vai ver. Agora tu vai ter que encarar. Muito bom. O que eu achei interessante aqui do quarto dela é muito uma conexão com coisas de natureza, né? Tá aqui, ó. Ame a Terra, né? Unlove the Earth. Ali em cima, Ame a Terra. Um outro pôster aqui de, né? Um parque aqui de parques da Califórnia. Tem esse Midsummer Night's Dream, né? Como se fosse um evento dos rostiços de verão também. Ah, e uma vibe meio, né? Meio ano setentista, né? Meio psicodélico. O reloginho aqui de margarida. Eu achei interessante essa vibe dela relacionada à natureza, né? A biologia, né? Tem outro símbolo aqui do planeta Terra com as corujinhas e tal. Gostei desse detalhe. Bom, não imagino que vai ter negócio de identidade secreta, né? Isso é uma coisa que não existe no MCU. A não ser agora com o Homem-Aranha. Mas é legal porque, tipo, ela vai pro trabalho. Ela tá ali no meio da galera. O pessoal sabe que ela é a She-Hulk. Tipo assim, vida normal, né? Vida normal. A galera tá ali olhando pra ela. Até porque o mais interessante dessa transformação é porque a Tatiana Maslany, porra, como se dá pra ver. Ela é piquititita, né? Corpinho pequenininha. Parece quase um corpinho de criança, né? Fala aqui, ó. Olha lá, pequenininha. Quase um corpinho de criança. Parece um molequinho, né? Parece o Juninho. Juninho Play. Fala aí, né não? Olha aí, Pei. Não é? Não sei. Juninho Pay não pode falar hoje em dia, não. Porque senão a gente vai começar a debater o que é artista e o que não é artista, né? Mas enfim. Muito foda. Tipo assim, porra, agora ela é um mulherão. Puta cabeleira. Puta bumbumzão, como a gente já viu ali. Porra. Intimidadora, né? E tu vê... É legal que do outro lado aqui, ó. Você vê que na direita a mina tirando foto dela. Tá faltando mais isso no MCU, hein? Vamos falar? Tá faltando mais isso no MCU. Puta, esses fãs, assim, a galera seguindo, tirando foto. Olha isso aqui no meu review do Doutor Estranho. Tá faltando mais isso. Os caras são heróis. São estrelas. São as maiores celebridades do mundo. Agora é muito doido, porque eu tava dando uma olhada na internet sobre esses heróis que aparecem aqui, né? Você vê que ela tá no meio de um julgamento e ela cai na porrada. Tipo, tava vendo que isso aqui é o Homem Sapo. Meu irmão, tipo, foi agora que a DC confirmou que vai ter a série do Homem Pipa, uma porra dessas, sabe? Isso eu acho legal porque isso é bem vibe Peacemaker, assim, de pegar esses heróis... Nem B, Z, D, Z, tosqueira mesmo de quadrinho e abraçar isso, sabe? Como teve o Judo Master e todas as coisas no Peacemaker. Então, aqui, eu acho que a Marvel, ela sempre... Beleza, ela não foge das origens dos quadrinhos, mas acho que ela sempre dá uma pegada fashion, sabe? Quando ela vai traduzir, né? Ela sempre dá um banho de loja nessas coisas. Pelo menos esse teaser aqui deu um gostinho aí, deu um cheirinho, talvez, de realmente abraçar a tosqueira de quadrinho, sabe? As coisas cafonas de quadrinho. Isso seria bem legal. Agora, dá uma volta aqui rapidinho. É muito bom acordar no susto, né? Isso aqui é um intensivão. Eu imagino que isso é um intensivão do Bruce Banner pra ela conseguir controlar os poderes, né? Porque o grande lance dela... E a gente tem que ver como vai ser isso aqui na série, né? Porque, beleza, ela recebe a transfusão dele, né? Ela não passa pelo processo lá dos raios gama, igual foi ele, né? Então, por isso que ela consegue... Eu nem achava que ela ia se transformar de volta. Ela ia ficar só como o She-Hulk. Mas até pela coisa de produção, pra fazer sentido, ficar só transformada o tempo todo, acho que ia ser meio... Um custo meio proibitivo pra uma série, né? Então, enfim... Agora, é legal, porque mesmo assim tá testando aí pra ver se ela consegue controlar os poderes e falar Mano, não dá pra você ser o que eu é antes aqui porque o público agora aceita. O Hulk entende que eu não sou mais uma ameaça, né? Vale até dizer quem não tá ligado, né? Porque no Vingadores Ultimato, quando eles relançaram o filme nos cinemas, né? Justamente pra bater o Avatar na bilheteria, aquela tática do Kevin Feige com supostas cenas extras e o idiota que foi lá ver tinha só uma cena impreviz mesmo, né? Ou seja, só com pré-visualização do Hulk atuando como herói mostrando que ele ficou nesse período, nesses 5 anos atuando como herói. Então, por isso que naquela cena do Diner, quando ele tá lá com o Capitão América, viúva e o Homem-Formiga vem as crianças, pedem foto e tudo mais e até eu lembro da época uma galera comentando tipo pô, a última vez que a gente viu o Hulk era ele sendo esculachado pela galera lá na Era de Ultron isso que fez ele partir lá no Queen Jet e parar naquela aventura lá em Sakaar no Thor Ragnarok e tudo mais, né? Faltou a gente ver esse gap dele virar um herói então provavelmente aqui ele tá fazendo esse teste falando assim olha, eu não posso deixar isso acontecer, eu preciso ter certeza que você sabe controlar esse negócio. Isso aqui eu achei fantástico e ela, ó, parece que botou uma algema nela aqui, ó quebrou, mano, muito foda que porra, de quem é essa herói aí? Você conhece? Dos quadrinhos? Fala aqui nos comentários, vai. É herói do quê, mano? Mas isso é bom, isso é cafona cafona do jeito que tem que ser. Pausa, 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 pausa porque isso aqui me dá um pouco de calafrios por que me dá um pouco de calafrios? Esse Tiki Bar aqui, nesse bar no estilo... Não sei nem que é Tiki Bar, meio havaiano meio... meio africano, não sei. Porque me dá a vibe de... do Tom Hardy lá no final do Sem Volta Pra Casa naquele bar lá junto com o Dani Trojas tomando uma birita e deixando o simbionte lá no bar, né? Lembra dessa? Porra, só falta ele estar no mesmo bar só falta o simbionte... Não, pelo amor de Deus Kevin Feige não vai deixar isso Kevin Feige não vai deixar isso pelo menos não vai deixar bagunçar a esse ponto, né? Mas pelo menos é legal legal ver o Bruce de camisetinha aí tomando uma birita de boa e a Jennifer Waters aqui transformada também, né? Agora, aqui ó, vamos lá que eu tava falando do shot do... do Blomsky aí, ó, do Tim Roth, né? do Abominável transformado você vê que provavelmente foi continuação daquela cena onde ela vai falar com ele, né? Ele vendo aqui, ó, o uniformezinho dele caindo aqui embaixo Isso que eu falei, né? Tipo, se você for pegar com o Abominável do Incrível Hulk é até completamente diferente o visual completamente diferente, porra se pra gente que já é nerdola que já é difícil às vezes associar com o mesmo personagem imagina pro público geral vai olhar pro prêmio esse é o cara? Ele não era amarelo no filme do Hulk? Aquele tá verde Aquele tem essas babatanas na orelha Sei lá E aí, ó, saltam e... e pulou com o título Mulher Hulk Defensora de Horóis Esse subtítulo é bem legal, hein? E outra coisa que eu achei bem legal é o lettering aqui nessa marca que eles fizeram com o título da série porque eles começaram com essa coisa, né? Que esse Mulher escrito no estilo bem anos 90, né? Uma coisa meio Top Model, sabe? Sabe que era Isa Velha aqui? No Mulher e tal E aí, depois saiu um lettering que era uma vibe meio logo do tipo CSI, sabe? Essas séries FBI Cold Case o que também é legal, né? Porque justamente se faz se a ideia da série de repente vai ser um pouco procedural essa coisa do caso da semana que ela vai defender ali nem sei se a série vai ser realmente nessa vibe, né? Mas eu gostei que eles voltaram pra esse estilo mais... antigo mais clássico, entendeu? Essa coisa que geralmente não se usa mais essa coisa que parece que é um... é um brush, né? Parece que é um pincel escrito mulher isso aí é o que eu tô falando, né? Tipo Top Model Top Model é o quê? Novela dos anos 90, não é? Você vê muita coisa dos anos 80 também com essa estética Um pequeno clipe que saiu dessa série há muito tempo atrás dela com o Bruce Banner os dois não transformados era toda uma linguagem anos 80 dela quebrando, né? Com os mesmos estilos de filmagem mesmo tipo de câmera mesma lente mesmo tudo e ela falando com a câmera isso aqui pelo menos a gente teve pouco, né? Ficou só realmente no... no voice over aqui dela falando com a galera, né? Porra, dividir uma batata frita é sacanagem, né? Dividir uma batata frita, irmão? Pô, tu pode tá ruim de grama dividir uma batata frita cada vez deve parar na barata que você tem tem no menu do restaurante pelo amor de Deus Agora vamos lá, beleza vai, vamos pro... pro... Elephant in the room né? CGI, gente olha, eu falo pra vocês o negócio de CGI eu obviamente entendo que é importante, né? Ele faz parte justamente da nossa imersão e da gente acreditar nesse universo acreditar nas coisas que a gente tá vendo e tudo mais Eu, Ricardo sempre eu tendo a dar uma passada de pano em efeito especial em CGI se a história é boa entendeu? Se o roteiro é bom se o que tá acontecendo contado é bom tipo, ah, realmente efeito especial aqui não é tão bacana essa cena aqui não ficou tão legal e bola pra frente, sabe? Principalmente quando você vai perceber, né? em questão de produção muitos desses filmes às vezes, né? Então, são tão grandes são tão complexos essas cenas que eles dividem com vários departamentos, vários estúdios de efeitos especiais pelo mundo então, até mesmo no Guerra Infinita você tem o Thanos que pra mim é absurdo de bem feito você tem cena dele por exemplo, com a Gamora na nave dele que eu acho muito ruim assim, tá muito ruim é um exagero mas eu acho pouco crível perto de todo o hatch do filme entendeu? Então, uma cena vai tá mais polida ou não e no fim do dia seja isso é o dinheiro que é investido logo esse dinheiro é traduzido em quantas horas a pessoa fica ali refinando, refinando, refinando pulindo, adicionando elementos e tudo mais é quase como se fosse escultura mesmo, né? você tem um bloco de madeira de pedra e você vai tch 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 lapidando e quanto mais tempo você lapidar mais interessante com mais elementos com mais detalhes aquilo vai ficar, né? Eu não acho esse carnaval tudo que a galera na internet tá fazendo esse fim do mundo, né? porque, gente as pessoas sinceramente sabe? realmente não tá tão interessante assim só que vale ver que nem tem tanta cena do Hulk também sabe? tipo, essa daqui é uma das cenas mais acabadinha yeah e tal obviamente ainda tem aí, né? dois mais dois meses até o lançamento dessa série três meses quase é tempo pra caramba pros caras mexerem refinar e tudo mais geralmente pra teaser assim os caras usam as cenas que tão mais finalizadas mais próximos de finalizar mas geralmente cara, eu obviamente não sou especialista em efeito especial mas quando num estúdio assim você tem efeitos especiais e cenas, né? e plates como eles chamam que vai recebendo várias versões então por exemplo essa cena aqui que eles botaram nesse teaser pode ser o plate 45 e até a versão que a gente for ver na série vai ser o plate 60 entende o que eu quero dizer? eles vão mudando inclusive eu tava vendo uma entrevista com a galera de efeitos especiais do Homem-Aranha sem volta pra casa e o cara falando mesmo que eles entregam novos plates de filmes do filme mesmo depois que o filme já foi lançado no cinema então a versão que você vai ver às vezes no home video a versão que você vai ver no Blu-ray e tal ela já tem uma versão melhorada do que você já viu no cinema, sabe? então dito isso quebrando aqui o que a gente pode falar em questão de ai CGI é outra coisa eu acho um termo extremamente genérico pra você criticar uma coisa é o que você tá querendo dizer com isso? no meu caso aqui se eu for falar o que que eu tô achando um pouco estranho é a questão da animação não é exatamente a aplicação dela no cenário a iluminação dela me parece bem natural e parece que faz sentido com a iluminação do próprio cenário aqui ó mas acho que a questão realmente é a questão da tipo da animação do rosto, entendeu? aqui parece que é a cara da Tatiana Maslany colada, sabe? então pra mim é isso que eu meio que eu tô sentindo aqui o que eu achei desse primeiro teaser e tal, sabe? é a questão de animação não necessariamente de textura não necessariamente de trabalho de luz e composição de cena isso pra mim acho que tá bacana é realmente mais a questão de animação que parece um pouco estranho até porque é aquele negócio fala muito ai o CGI tá ruim ai CGI isso aqui isso aqui tem uma porrada de CGI que a gente nem vê tô completamente invisível aos nossos olhos só que caso de quando você tá vendo um Hulk um Mashi Hulk a gente já a gente sabe que eles não são reais a gente já tem um mecanismo na nossa cabeça que a gente sabe dizer que aquilo não é verdade entendeu? que aquilo não é uma pessoa de verdade então é muito mais fácil a gente ser o especialistão hummm o CGI aqui tá muito ruim hummm que porcaria hummm entendeu? é muito mais fácil enquanto tem uma porrada de CGI sendo aplicado no mesmo plate que você nem consegue perceber nessa porra você não tá nem vendo entendeu? e como eu falei CGI é muita coisa é a animação é o rig né de como você constrói o esqueleto do personagem a musculatura dele como é que você faz a aplicação na cena a iluminação o trabalho de texturas que são personagens diferentes departamentos diferentes então o que eu quero dizer com isso é sossega aquieta o fogo desse teu cu sabe? e fica de boa porque no fim do dia o que vale a pena não é se o CGI tá bom ou não e sim essa série vai ser divertida de ver vai ser boa de ver vai ser interessante sabe? sei lá cara eu cresci com tanto tempo vendo CGI que era bem na cara quando era CGI misturado junto com o ser humano junto com uma coisa real que era super brilhante que hoje em dia mano se você ficasse se você se apegasse a esse tipo de coisa você não ia curtir nada que você tá vendo entendeu? então a gente tem que parar um pouco sossegar um pouco esse facho de ser ai tem que ser fotorrealista tudo que tem que ser fotorrealista e tudo mais e que não é assim que a banda toca sabe? por exemplo essa coisa essa animação aqui eu achei estranha essa animação aqui do olho dela tá estranha essa animação eu acho estranho essa animação aqui ó essa animação eu acho estranho pra caraca sabe? então tem mais aí tem mais aí é o que ser polido sabe? mas é o desafio né? quando a gente falar desse negócio ai não ó essas séries aí essas séries vão ter o mesmo né? vai ser o mesmo como se fossem super produções como se fosse cinema e tudo mais e de fato pô perto de outras séries que a gente vê é um nível muito grande mas no fim do dia cara se fazer uma série inteira só com personagens CGI até por um filme já seria complicado sabe? agora a série realmente parece que vai com essa coisa mais de comédia mesmo uma coisa mais leve e aí nesse sentido é muito parecido com o próprio Peacemaker que eu falei aqui Peacemaker também não tinha os efeitos especiais absurdos sabe? era um efeito especial bem bem adequado ali pra história e você não é o mais importante daquela coisa toda e quem faz os efeitos do Peacemaker era a galera da Ueta que faz os efeitos do Senhor dos Anéis sabe? faz os efeitos do Avatar entende? são bem profissionais sabe? enfim quero ver este Hulk acho que né? Miss Marvel eu tô mais ou menos interessado mas esse aqui eu tô bem afim de ver com essa série porque realmente eu gosto da Tatiana Maslany e principalmente que eu não tenho qualquer ideia do que é personagem assim como eu não tinha Cavaleiro da Lua e me amarrei enfim comenta aqui nos comentários o que que você acha os somelhês de CGI ficaram atacados com essa porra de teaser calma calma porra sossega caceta sim 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 não não eu só quero não